E aí galera, vou trazer para vocês agora a garagem Los Santos Custom de GTA V para GTA San Andreas Vou demonstrar aqui para vocês, já cheguei até o local A localização no mapa é aqui, Docas Ocean Lembrando que se você já tiver alguma outra modificação de mapa que altere essa região Como por exemplo a garagem Bennis que eu compartilhei anteriormente a este Vocês removam a garagem Bennis e adicionem essa Los Santos para vocês poderem estar testando Então deixa eu mostrar aqui por cima rapidamente para vocês verem É um quarteirão inteiro que é modificado a textura do chão com areia Vai ser adicionado aqui esse galpão todo quebrado Que está muito bem remodelado A madeira ali que suja com sangue e tudo mais E aqui um galpão fechado Também está muito legal E aqui Los Santos Custom Olha ele aí, que bacana Você pode ir até com um veículo Quem sabe alguém monta um script Que possa tunar o veículo dentro dessa garagem Vamos ver Olha a entrada está aberta E você pode estar parando com o veículo E está muito perfeito aqui os objetos Tudo remodelado em alta definição Que foi adaptada aqui em Los Santos Dá para subir a escada aqui para a gente ver o andar superior Olha que legal Então dá para você fazer uma zoada aí no seu GTA San Andreas As texturas aqui e tudo Beleza? Link de download aí na descrição Ali uns capu velho de veículos Já foi usado né Muitos objetos Sala de pintura Aqui ó Revolver no chão de pistola Aqui de pintura Até isso tem Olha como está bonito né E aqui do lado o elevador Com o veículo também Que já vem embaixo Estavam consertando A porta Tudo As texturas muito bem Nítidas Você consegue enxergar com perfeição E é isso aí galera Beleza então Mais uma garagem bonita aí Para vocês aí Então Fui 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 Fui